Mais uma dica de Atenine, como fazer picture-in-picture, como é que eu faço isso aqui, muito fácil, há duas maneiras, claro que há algumas coisas, algumas coisas você precisa de software, mas vamos te mostrar aqui, como que eu faço aqui, essa região aqui de picture-in-picture, que eu simplesmente dou um on, já aparecia ali, e aqui são as posições, para você configurar qual é o input que vai aparecer dentro do picture-in-picture, você vai precisar do software, eu venho aqui em palettes, upstream key, no fill source, eu venho aqui e seleciono qual a câmera, no caso é a câmera 2 que eu quero, pelo software eu já consigo, opa, já apareci aqui, olha eu aqui embaixo, no software eu já apareci, porém eu posso operar pela mesinha, e no software aqui eu posso alterar, alterar manualmente aqui as coisas, mexer em todos esses parâmetros aqui, incluindo as chaves voadoras, os efeitos, as saídas e tudo mais. Então, essa foi a dica, picture-in-picture no Aten, e se você desejar mais informações, se você quiser ser um operador de suíter Aten, independente do modelo, quer seja o Mini, o Mini Pro, qualquer Aten, tenha o nosso treinamento, dá uma consultada no nosso site de cursos, cursos.sigma.com.br e torne-se um operador de suíter Aten. Essa foi a dica de hoje, aguardem novas dicas. Atenção, a gente vai ter um operador de suíter Aten.